É com você mesmo Eu não te conheço, meu querido irmão Mas o Deus que sonda a mente e o coração Me mandou aqui pra falar com você Para começar, não diga mais que é apenas pôr Que até de um grão de areia você é menor Você vale muito, vale mais que isso O seu valor excede toda prata, ouro e diamante Irmão, você esquece o quanto é importante A sua vida vale o sangue de Cristo Você é a semelhança pura de nosso Deus vivo Eu olho no seu rosto e posso ver o brilho Você foi escolhido pra ser sal e luz Você é o projeto santo de um Deus fiel Filho de Jeová e herdeiro do céu Irmão meu e de Jesus Meu irmão, você parece tanto com o homem da cruz Meu irmão, na sua veia corre o sangue de Jesus Ei, eu não te conheço, meu querido irmão Mas o Deus que sonda a mente e o coração Me mandou aqui pra falar com você Para começar, não diga mais que é apenas pôr Que até de um grão de areia você é menor Você vale muito, vale mais que isso O seu valor excede toda prata, ouro e diamante Irmão, você esquece o quanto é importante A sua vida vale o sangue de Cristo Você é a semelhança pura de nosso Deus vivo Eu olho no seu rosto e posso ver o brilho Você foi escolhido pra ser sal e luz Você é o projeto santo de um Deus fiel Filho de Jeová e herdeiro do céu Irmão meu e de Jesus Meu irmão, você parece tanto com o homem da cruz Meu irmão, na sua veia corre o sangue de Jesus Meu irmão, você parece tanto com o homem da cruz Meu irmão, na sua veia corre o sangue de Jesus O meu irmão, você parece tanto com o homem da cruz Não se parece tanto com o homem da cruz Há um mistério na igreja Há um silêncio de oração Há um milagre acontecendo No meio da congregação Eu sinto um anjo passeando Com sua espada de poder É o mensageiro do Senhor Que veio pra nos proteger Deus vivo Oh Deus vivo Quem é salvo sente o seu amor presente Pois estás aqui Deus vivo Oh Deus vivo Torna tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Há uma alegria em nossas vidas Há um tremor no coração As nossas mãos estão unidas E Deus visita cada irmão Nos nossos olhos descem lágrimas Pois o sentimos operar O nosso Deus está aqui Seu santo nome é Jeová Deus vivo Deus vivo Oh Deus vivo Quem é salvo sente o seu amor presente Pois estás aqui Deus vivo Oh Deus vivo Oh Deus vivo Oh Deus vivo Torna tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Torna tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Eu te abençoa o povo De uma fonte à margem das águas Água doce, água salgada Quente ou frio, te conhecerei Se fores crente e morno, te vomitarei Vestes brancas, não vestes manchadas Diante dos meus olhos não escapa nada Todavia te conhecerei Se fores crente e morno, te vomitarei Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Como eu te amo, ó meu Senhor Naquela cruz teu sangue derramou Me ungiu e me lavou Com preço do seu sangue Jesus me comprou Jesus clamava em altos gritos Naquela cruz rendendo o seu espírito A terra tremeu O véu se rasgou Mas no terceiro dia ele ressuscitou Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Senhor, me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Eu cantarei uma linda canção Do íntimo da alma e do coração Eu cantarei louvores a ti Pois tu mereces minha adoração Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Me dá um renovo, me dá um renovo Senhor, me faz um vaso novo Quem é que me tocou? Diz-se Jesus Pois grande era a multidão Que o seguia Para vê-lo operar Os discípulos negaram, mestre não há ninguém É a multidão que lhe oprime Mas disse Jesus, alguém me tocou Pois de mim saiu virtude Mas disse Jesus, alguém me tocou Pois de mim saiu virtude Toque agora em Jesus E receba o milagre Ele é o homem da cruz E está em nosso meio Venha para ser curado Toque agora em Jesus E receba a sua bênção Ele é o mesmo Deus Que operou no passado Que opera hoje e sempre Havia uma mulher Entre a multidão Que há muito tempo sofria De uma enfermidade Que para medicina Cura não teria Mas ela crendo em Jesus Tocou em suas vestes E curada lhe ficou E Jesus lhe disse assim Filha, vai em paz O afete salvou E Jesus lhe disse assim Filha, vai em paz O afete salvou Arte salvou E Jesus vai em paz O afete salvou E Jesus lhe disse assim Filha, vai em paz Ele é o homem da cruz Que está em nosso meio Creia para ser curado Toque agora em Jesus E receba a sua benção Ele é o mesmo Deus Que operou no passado Que opera hoje e sempre Ele é o mesmo Deus Que operou no passado Que opera hoje e sempre Brevemente vai sair Uma notícia de um povo que desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Muitos com voz de lamento Vão dizer nesse momento Aquele povo foi morar lá em Sião Onde está a juventude da igreja E as irmãs do círculo de oração Que a Deus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram morar em Sião Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Muitos com voz de lamento Vão dizer nesse momento Aquele povo foi morar lá em Sião Onde estão os pastores da igreja E os dobreiros que viviam em oração Buscando pelas almas Durante as madrugadas Eles também foram morar em Sião Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Muitos com voz de lamento Vão dizer nesse momento Aquele povo foi morar lá em Sião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Muitos com voz de lamento Vão dizer nesse momento Aquele povo foi morar lá em Sião Muitos com voz de lamento Vão dizer nesse momento Aquele povo foi morar lá em Sião Aquele povo foi morar lá em Sião Aquele povo foi morar lá em Sião Peça a Deus o que tu queres E com certeza ele dará Mas por favor, peça com fé Sem dúvida Ele é Deus e quando age Não há ninguém para impedir Mas é preciso você crer Que Ele está aqui Esse Deus é invencível Isso já está provado Quem enfrentar esse Deus Sempre sai envergonhado Não é preciso temer É somente você crer Que Ele está do nosso lado Para Ele operar Não precisa estação Não precisa de hora nem ocasião Não há impedimento Em qualquer momento Ele entra em ação Do nada Ele faz O tudo existir Se a porta está fechada Ele vai abrir E pela fé eu vejo Hoje esse Deus Agindo aqui Esse Deus é invencível Isso já está provado Quem enfrentar esse Deus Sempre sai envergonhado Não é preciso temer É somente você crer Que Ele está do nosso lado Para Ele operar Não precisa estação Não precisa de hora nem ocasião Não há impedimento Não há impedimento Eu vejo hoje esse Deus Agindo aqui Agindo aqui Agindo aqui Eu vejo hoje em mim Eu vejo hoje em mim Eu vejo hoje em mim Deus estou aqui Deus estou aqui Para lhe falar Que hoje minha vida Quero te entregar Em tuas mãos estou seguro E sei que não vai me deixar Posso sentir tua presença Pairando no ar Pairando no ar Deus quantas vezes chorei Pela madrugada A dor me consumia A dor me consumia Eu sentia a cruz pesada Ao ver tudo se perdendo Minha vontade de viver morrendo Sem saber para onde ir Sem solução Sem solução Foi aí que eu senti O mover de tuas mãos Minha vida restaurando Me enchendo de unção Eu não quero mais viver Longe da tua presença Eu entrego a ti Eu entrego a ti A minha vida Te amo Senhor Quando eu chorava O Senhor ouvia E as minhas lágrimas Vinha enxugar Quando na angústia Sofrendo eu caia O Senhor me levantava E me fazia andar Hoje eu te louvo Senhor dos exércitos Toda honra e glória a ti Jeová Porque deste vida Quem estava morto Dá sempre o teu nome Eu irei cantar Deus quantas vezes chorei Pela madrugada A dor me consumia Eu sentia a cruz pesada Ao ver tudo se perdendo Minha vontade de viver Morrendo Sem saber para onde ir Sem solução Foi aí que eu senti O mover de tuas mãos Minha vida Minha vida restaurando Me enchendo de unção Eu não quero mais viver Longe da tua presença Entrego a ti a minha vida Te amo Senhor Quando eu chorava Quando eu chorava O Senhor ouvia Que as minhas lágrimas Vinha enxugar Quando na angústia Sofrendo eu caia O Senhor me levantava E me fazia andar Hoje eu te louvo Senhor dos exércitos Toda honra e glória a ti Jeová Porque deste vida Quem estava morto Dá sempre o teu nome Eu irei cantar Dá sempre o teu nome Eu irei cantar Pra sempre o teu nome Pra sempre o teu nome Eu irei cantar Pra sempre o teu nome Nos momentos cruéis e difíceis desse caminhar Há muitos que param, desistem e começam a voltar Se nas horas amargas da vida queres recuar Saiba que Cristo te entende e quer te ajudar O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao romper da alva a bênção virá, sim virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem Que todas as tuas lágrimas enxugará E quando vierem calúnias e incompreensões Lembra o quanto sofreu o amado Jesus Se os amigos as costas te derem e o desprezo chegar Olha pra cima com fé e o Senhor tu verás O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao romper da alva a bênção virá, sim virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as tuas lágrimas enxugará O choro dura uma noite, mas a alegria vem O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao romper da alva a bênção virá, sim virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as tuas lágrimas enxugará Jesus, essa noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus, essa noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus ressuscitou o filho da viúva Deu vista ao cego lá em Jericó Curou o homem que tinha mãos mirradas Salvou a mulher no poço de Jericó Jesus, essa noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus ressuscitou a filha de Jairo Curou o servo do centurião Com dois peixinhos e com cinco pães Ele alimentou uma grande multidão Jesus ressuscitou a filha de Jairo Jesus, essa noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus acalmou a grande tempestade No casamento água em vinho transformou Curou um coxo no tanque de Betesda E o maior milagre foi quando me salvou Jesus, essa noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus, essa noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus Quem impedirá? Não se desespere Pare de chorar Dobre os seus joelhos e comece a orar Ele está te ouvindo em todo lugar Operando Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus Quem impedirá? Ele faz de tudo Pra agradar Deu seu filho único Para nos salvar Ele fez a terra, o céu e o mar Operando Deus Quem impedirá? 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 Operando Deus Quem impedirá? 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 Quando ele promete, pode confiar É omnisciente e vai te abençoar Ele é poderoso, seu nome é Jeová Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ah, se os teus olhos pudessem Sem contemplar O que tenho reservado para ti Não irias acreditar Tenho visto que às vezes você ora Com lágrimas no seu rosto Filho, quero que saibas Que elas não caem no chão Suas lágrimas estão na palma da minha mão Pode abrir o seu peito e me adorar Eis que os céus estão abertos pra te abençoar Sei que tem se humilhado Sofrendo calado Para atender ao meu chamado Filho, todo este esforço não será em vão Hoje põe um fim na sua aprovação Agora esqueça o passado E comece a testemunhar O presente de vitória Tenho visto que às vezes você ora Com lágrimas no seu rosto Filho, quero que saibas Que elas não caem no chão Suas lágrimas estão na palma da minha mão Pode abrir o seu peito e me adorar Eis que os céus estão abertos pra te abençoar Sei que tem se humilhado Sofrendo calado Para atender ao meu chamado Filho, todo este esforço não será em vão Hoje põe um fim na sua aprovação Agora esqueça o passado E comece a testemunhar O presente de vitória Pode abrir o seu peito e me adorar Eis que os céus estão abertos pra te abençoar Sei que tem se humilhado Sofrendo calado Para atender ao meu chamado Filho, todo este esforço não será em vão Hoje põe um fim na sua aprovação Agora esqueça o passado E comece a testemunhar O presente de vitória E comece a testemunhar A gente sonhou, não aconteceu Porque todos os sonhos e planos ficaram no papel Porque tudo que a gente tentou, não adiantou Foi só um sonho, apenas um sonho Na verdade Deus tinha outros planos pra você e pra mim Um futuro brilhante que nos meus sonhos não vi Deus já tinha o melhor para nós e eu não sabia Por que não via? Eu não sabia É porque Deus sempre tem um tempo De fazer tudo acontecer Nosso tempo não é o tempo De Deus pode crer Nosso futuro aconteceu Toda promessa se cumpriu Hoje louvamos a Deus por todo o Brasil É porque Deus sempre tem um tempo De fazer tudo acontecer Nosso tempo não é o tempo De Deus pode crer Nosso futuro aconteceu Toda promessa se cumpriu Hoje louvamos a Deus por todo o Brasil Nosso futuro aconteceu Nosso futuro aconteceu Toda promessa se cumpriu Hoje louvamos a Deus por todo o Brasil Hoje louvamos a Deus por todo o Brasil Hoje louvamos a Deus por todo o Brasil